Gente, a mulher na cozinha Tá cagando, né? Ai Ê, baixa esse... Que é? Ah, não, você tá me filmando? Ô, Gerson, olha Que é, meu xostinho Eu também tenho um desse Meu xostinho tá pensando Ele aperta, meu filho Aí dentro Ele tem barbatanas, ó Ele tem quatro barbatanas Duas na frente Duas atrás E tem essa parte aqui, ó Pra não deixar a popa amassar Aí a gente bota assim, tá vendo? Aí a gente baixa o vestido agora, ó Pronto, é o truque, hein? É o truque pra ficar magrinha De boa Aí dentro Mulher tem jeito, gente Mulher tem ideia pra tudo Ideia pra tudo Esse short, então Vou fazer pra vocês verem, ó Você senta Normalmente Aqueles outros shorts que você compra Você senta Ele enrola Esse não enrola, ó Ele não enrola, ó Não dobra, né, amor? É, não dobra Não rola Nem o bucho espoca pra frente Ah, ele é muito confortável E aperta tudo Segura tudo, tá? É P, P, M, G e GG Tem preto também Mas eu gosto do beijinho Que é beijinho com tudo Com roupa Olha aí Nem marca, ó Mostra Nem marca Nem marca Vê não Então Não 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 Não